E hoje, vamos falar da lagoa. Lagoa, para quem não sabe, também é um ponto turístico de Macaé, onde as pessoas vêm, classe média, alta, vêm também passear, fazer seus filhos, também curtir a paisagem e a tranquilidade, você vê aí, muito bom aqui também, para pescar, a pessoa gosta de pescar, eu já vim aqui pescar com a minha esposa, muito bom, paisagem boa, olha que lindo, pessoal, sente a paisagem aí. O pessoal gosta muito de pescar aí, de rede, tem muita coisa boa, tem barcos, o pessoal aí quiser alugar também para curtir, é muito bom aqui, pessoal, pegando aí o seu peixe, é muito longa essa lagoa, né, comprida e aberta, bem grande, dá para você aí curtir bastante, quem gosta, entendeu? Vamos lá, vamos dar uma rodeada na lagoa de Macaé, vamos lá, pessoal. E você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, já deixa seu like, né, já deixa aí a sua contribuição, né, com aquele like, e se puder compartilhar para nós crescermos o nosso canal, né, Milton e Camila aí no nosso canal, ok? Um grande abraço para todos aí que estão vindo e compartilhando e colaborando. Um grande abraço. Vamos levar você em um ponto muito bom, é onde as pessoas param para lanchar, para comer aquele tiragosto, e é um ponto onde o mar encontra calagoa, tá bom, pessoal? Olha que interessante. Onde chove muito, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês, o mar encontra calagoa, tá vendo? Mostra aí, Camila. Olha lá, um pedacinho do... da parte, o pessoal ali curte bastante. Veja lá, ó. O sol não saiu ainda, hein? Interessante, né, pessoal? É isso aí, pessoal. Pedacinho de Macaia para você. Para todo o mundo. Para o YouTube? Pois é. Aqui é conhecida como Praia do Pecado. Pra quem não conhece, já ouviu falar Praia do Pecado de Macaé. Aqui é uma praia, né, né? Os surfistas, pessoas de todas as vitinhas gostam dessa praia. Não sei porque, mas é. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.